Na questão 2, também temos um texto, e você vai verificar comigo o comando da questão. Olha só. Observando-se o emprego dos parênteses e dos dois pontos, no quarto parágrafo, este que a gente vai ler, conclui-se que sinaliza um correto e respectivamente. Então, vamos aqui observá-lo. Olha só. Vamos, então, para a gente entender cada passo aqui, cada pontuação, é importante a gente ler o parágrafo, o quarto parágrafo aqui. Quer gostemos ou não, a vida vai sempre seguindo. Uma vida plenamente feliz é uma dádiva temporária, vale dizer, não dura para sempre. E sim, às vezes dói, é triste, outras vezes é surpreendente. E quando a vida o machucar, porque certamente irá, lembre-se da dor. E quando a vida o machucar, porque certamente irá machucar. Veja que aqui nós temos novamente o comentário do autor, e é um comentário de ênfase, explicativo e de ênfase, porque nós temos aqui, olha, os parênteses. E quando a vida o machucar, então ele certificou, olha, e certamente irá machucar. Então ele faz uma explicação. Então o que está entre parênteses é uma explicação, mostrando, ratificando, confirmando, que a vida realmente vai machucar. Concorda comigo? Opa, então vamos lá. Se é respectivamente, a gente já tem o primeiro. Então é só, eu posso concluir dessa sinalização que há um comentário que esclarece a informação anterior? Olha o terror, realmente ele esclarece, iniciado pelo porquê, né? Introdução, a introdução de um dado que dá sequência ao texto? Bom, é um dado que dá sequência ao texto. De certa forma, se é uma explicação, né? Está dando sequência ao texto. Pode ser? Ok. A manifestação de uma opinião do autor? Cara, há uma opinião do autor ali, ó. Inclusive essa opinião está enfática, porque está entre parênteses, correto? Sim, a gente consegue observar a manifestação ali da opinião do autor, sim. A retificação de uma informação um pouco clara? Então, supostamente sim, ele falou uma coisa, não, não, não é só isso não. Na realidade é isso. Então ele retificou? Não. Aqui o que nós temos entre parênteses é a confirmação. E quando a vida machucar, porque certamente irá, então é um reforço, uma ratificação, uma confirmação. A banca gosta muito de jogar retificação, que é corrigir alguma coisa, tá legal? Então há um erro e ele corrige. Por isso, retificação com E. E ratificação é a confirmação, beleza? Então não há uma retificação aqui não, beleza? Então fora a alternativa D de dado, temos certeza disso. Uma afirmação categórica sem base científica. Olha, nesse caso aqui, ele colocou entre parênteses para mostrar que é uma afirmação categórica sem base científica. Terror, cara, tudo bem, que realmente é uma afirmação categórica, certamente, beleza? E também não tem base científica, correto? Mas não seria motivo de colocar entre parênteses. Então, soa estranho, mas lógico. Ela tem base científica? Não, terror, não tem. Não tem base científica, ok? Então a gente deixa aí a alternativa E, a gente só elimina o que a gente tem certeza, não é? Beleza, aí a gente vai seguir aqui para observar depois os dois pontos, olha só. A dor sempre tem seu lado positivo. Significa que estamos fora da caverna. A real tragédia da vida é os homens terem medo da luz. Diante da fragilidade e da brevidade da vida, é preciso lembrar-se da água. Ela abre seu caminho e encontra seu rumo diante de algum obstáculo. Veja, diante da fragilidade e da brevidade da vida, é preciso lembrar-se da água. Por que lembrar-se da água? Aí nós temos o sinal de dois pontos para marcar uma explicação. Eu posso tirar o sinal de dois pontos e colocar vírgula, pois. E a banca gosta muito de explorar isso, tá? Então há uma explicação. Esse segmento explica por que nós devemos lembrar da água, né? Nos lembrar da água. Então, bora lá. Letra A. Uma explicação do autor sobre um dado controverso. É uma explicação. Não significa que há um dado controverso anterior. Concorda comigo? Fora. A antecipação de uma opinião do autor seria mais ou menos assim. A minha dúvida é esta. Aí eu tenho o esta, que é um dado catafórico. Ele projeta o dado e na frente, mais à frente, a gente coloca o que realmente significa esse esta. Ok? Então, realmente, pode acontecer o sinal de dois pontos, ele antecipar alguma coisa. A minha dúvida é esta. Dois pontos. Eu antecipo, tá? E aí, na sequência, eu vou colocar qual é efetivamente a minha dúvida. Mas aqui não é o caso. Eu coloquei dois pontos para marcar. Pois. E aí, há uma explicação. E não uma opinião, uma antecipação de opinião. Ok? Agora, sim, há uma sequência que explica a afirmação anterior. Gostei da C. Alternativa E. A antecipação de um dado a ser esclarecido. Lembra que eu falei? A minha dúvida é esta. Dois pontos. E na sequência, você coloca qual é a dúvida. Isto é o recurso catafórico. Não houve essa antecipação, mas simplesmente um esclarecimento. Por isso, a alternativa C é a que a gente marca. E aí, a alcança, o himno deez. E aí, vamos lá.